Gente, vamos mudar aqui agora um pouquinho de assunto. Meio dia, dois minutos, você que está chegando agora, a gente volta a falar e atualizar o caso de uma jovem de 26 anos que morreu depois de se engasgar com uma casca de banana. Esse caso aconteceu em Castelo Branco, Cariacica. Beatriz Miranda era autista. Ela estava comendo a banana cozida em casa, sem que ninguém percebesse a Beatriz, acabou pegando também a casca da banana. Ela não conseguiu gritar para o socorro, claro, estava sufocada, mas ela conseguiu ligar para a mãe dela. A mãe rapidamente foi para casa, foi socorrer a Beatriz, gritou muito por ajuda também, mas infelizmente ninguém ouviu. A família chegou, fez a manobra de desengasgo depois, mas infelizmente já não estava dando mais tempo. Beatriz estava já desacordada, Samu foi acionado e constatou o óbito. Tainara Nascimento esteve no bairro dessa jovem hoje cedo, onde acontecia o velório hoje pela manhã, né, Thay? O clima de muita tristeza, essa tragédia, né? Bom dia para você. Bom dia, Bruna, Jorge e também amigos do TN. Muita tristeza pela morte da Beatriz Miranda, uma jovem de 26 anos, de fato autista, como você bem explicou. Mas a gente está trazendo um alerta, porque é algo que pode acontecer com qualquer um, se alimentando de fato. Era uma banana cozida já, a casca estava bem próxima, então ela terminou ali de comer os pedacinhos, porque foi cuidadosamente pela família cortado, cozido, mas por a casca estar bem próxima, ela acabou ingerindo ali a casca, comendo, na verdade. E aí passou por esse momento que você bem explicou. Quando ela começou a ficar engasgada, ela não conseguia falar, gritar para o socorro. E a mãe, Bruna, para explicar, ela não estava longe, ela estava bem próxima, mas ela não ouvia a filha, porque a Beatriz não conseguia emitir som. Foi então que ela conseguiu ter essa atitude de pegar o celular, ligar para a mãe que estava próxima. A mãe rapidamente chegou, mas a filha já estava perdendo o ar. A mãe ainda começou a gritar por socorro, porque em cima, é uma casa de três andares, moram outros familiares. E os familiares também não estavam ouvindo assim tão depressa. Então a mãe ali sozinha tentando, ao mesmo tempo chamando a família. Foi então que mais tarde o familiar conseguiu ouvir, depois que desligou o equipamento, desceu. Esse familiar já tinha mais instrução, ele é já treinado para fazer a manobra correta, como orienta o corpo de bombeiros, mas devido ao tempo que ela ficou ali sem ar e engasgada, já não teve mais jeito. O SAMU foi acionado, socorristas orientaram a família até mesmo por telefone, foram ali acompanhando as manobras, mas ela perdeu muito ar mesmo, não conseguiu respirar e evoluiu a óbito na própria residência. Não chegou nem a ser socorrida pelo SAMU. O velório, como você disse, está acontecendo no bairro Castelo Branco, em Cariacica. A comunidade ali que conhece a Beatriz, conhece a família também, está desolada, muito triste, em luto, mas a família está falando que é a quarta vez que ela engasga, por conta do autismo também, mas porque ela tem esse hábito de, às vezes, por conta própria, pegar outros alimentos. E não era a intenção da família, logicamente, entregar a casca, mas eles falaram que ela acabou pegando, achando que era comestível, confundindo e evoluiu para o engasgo. Então, a gente traz esse alerta, né, Bruna e Jorge, porque é algo, quando não é com banana, a gente sempre repercute aqui, né, ou criança ou até mesmo adulto com outros alimentos. E é importante sempre ter um familiar ou até mesmo a gente, né, sozinho, saber o que fazer nesses momentos. É, com certeza. É difícil, né? É uma tragédia, gente. É uma tragédia, 26 anos, muito nova. É como a Tainara falou, né, pode acontecer com qualquer um de nós. A gente mostrou recentemente, o caso do rapaz estava num churrasco, engasgou com a carne, não deu tempo de socorrer também. Então, assim, a gente tem que tomar, redobrar os cuidados, né? É, no caso ali, não é, ela não sabia fazer, mas tem também a manobra, quando você se engasga sozinho, você pega, vai numa cadeira, pega uma cadeira e bate com a barriga com força na cadeira. É uma tentativa aí de você também se livrar desse engasgamento. Mas, muito triste o que aconteceu, daqui a pouquinho a Tainara está de volta. Combinado, então, Tainara. Até mais. Tainara. 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 Tainara.